A primeira Paralimpíada dela foi em Londres, em 2012, 2016 no Rio, 2020 em Tóquio e agora 24 em Paris. Indo para a minha quarta Paralimpíada, eu me sinto muito bem, eu me sinto mais experiente, né? Devido à venda de três, né? Então tem certas coisas que não vai me assustar tanto, como me assustou nas primeiras vezes. E eu estou me sentindo bem experiente, mas assim, como se fosse uma alavanca, sabe? Para impulsionar e fazer o melhor resultado lá em Paris. Então eu me sinto hoje uma atleta completa para estar nos Jogos de Paris. Hoje eu não sou mais, digamos assim, o treinador da Isabela. O treinador é a treinadora, é a Roberta. Mas eu venho aqui umas duas vezes na semana, faço a programação, a Roberta aplica e a gente vai trocando ideia. Era um sonho estar treinando a Isabela. Eu sempre, faz oito anos que eu estou aqui, eu sou de São Paulo, né? Faz oito anos que eu estou aqui na UFMG em busca de um sonho olímpico, em busca de uma vaga paralímpica também. Eu sonhei era olímpico e virou paralímpico. Eu fui atleta do lançamento do disco e os atletas que eu coloquei em mundiais e campeões nacionais e internacionais são da prova do arremesso e lançamento. Eu sou especialista em arremesso e lançamento, então eu sempre acompanhei a Isabela de perto. Eles são meus olhos, né? Eu passei 12 anos com o Ivan, se não me engano é 12, né? Infelizmente ele teve que parar, né? Questão de saúde, mas a gente sempre treinou com a Robertinha, então a Robertinha sempre participou dos nossos treinos. Então quando o Ivan não podia, ela estava, então a gente já tinha um vínculo. Eu gosto muito dessa parte técnica e explicar pro atleta o que ele precisa fazer pra ajustar, pra realmente fazer o movimento biomecânico melhor pra que ele possa ter mais resultados na performance e melhorar. E sempre acreditei que a Isabela tem potencial pra ser a melhor do mundo. E aí quando a gente conseguiu fazer essa transição, ela já fez a melhor marca do mundo. A gente foi pro mundial como a melhor atleta do mundo e é a primeira vez que ela vai pra Paralimpías com o índice paralímpico, né? Todo atleta treina aos 4 anos pra chegar numa Paralimpíada. E quando você tá lá, você quer sair com a coroa, que é a medalha, né? Então assim, a gente tá em busca dela, né? Nós sabemos que ela é potável, então a gente tá indo lá pra buscar ela. Aplausos 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 Tchau, tchau.